TALENTO EM FOCO 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 Vamos incentivando aí, olha, junto com esse movimento do flashback, esse movimento da cultura musical, esse movimento da máquina do tempo. Vai subir a máquina humana, venha para o sentimento da vontade, da benevolência, da educação. Eu, hoje, estou com 43 anos, mas quando eu tenho para a senhora, eu me sinto em que o exercício, eu tenho para a minha alma e feliz, não é porque seja Deus a Deus, que é um cara que é nosso, é porque as festas vão pelo quadro maravilhoso. Você é a Ferdana, agora, todo sossego que volta no disco musical Tira a maravilha, salva o Liga, o Liga Essa galera toda, beleza? Grande João de Pernambuco O Pernambuco é muito bom, muito bom É a máquina do tempo! Máquina do tempo! Máquina do tempo! O que você quer? Tá lento em foco! Ou de foco? Pode ser você! Pode ser você! É bom demais Tipo bem dosado Se for bem inventado E ele está fazendo a cobertura E está sentindo como é o clima da festa A festa é essa que vocês estão vendo aí Todo mundo dançando, todo mundo curtindo Todo mundo relembrando o sucesso do passado aqui com a gente É, e é fácil demais entrar em contato com a gente Adiciona a gente no Facebook A Máquina do Tempo É talento em fogo Aqui com você A gente não perde tempo Vai lá, vai ver que é pela criança Mas quem está preta não quer pra decidir Você pode, a frente por aí E o Manoel, e o Manoel Os grandes amigos do flashback Aqui nessa grande festa E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.